Realizada com comerciantes a pesquisa do Núcleo de Inteligência e Pesquisa da Fé Comércio de Minas Gerais, que acertou a previsão de cerca de 52% de boas vendas no primeiro semestre do ano, agora precisa cravar um novo acerto, o melhor desempenho das datas especiais do segundo semestre de 2023. Para alguns comerciantes, as vendas nos seis primeiros meses do ano foram satisfatórias. Para outros, nem tanto. A esperança fica para o segundo semestre, com expectativas para as datas comemorativas, como o Dia dos Pais, das Crianças e o Natal. Olha, a expectativa é bem positiva, viu? O comércio está querendo ter uma retomada, a gente vem de um novo governo, é claro que ainda tem uma apreensão, qual é a política, a gente está esperando a reforma tributária, mas a expectativa é bastante positiva. Mas a gente está com muita expectativa de que melhore, porque foi bem fraco mesmo em relação ao ano passado, teve uma queda bem grande. Por algumas ruas da região central da cidade, a movimentação é bastante tranquila, porém os consumidores são esperados para deixar as lojas cheias, principalmente quando os comerciantes lançarem as promoções. As promoções deverão ser uma das principais medidas adotadas pelos empresários para alavancar as vendas no segundo semestre. Além disso, também temos as propagandas, o atendimento diferenciado e também uma maior diversidade no mix de produtos ofertados para o cliente. Uma pesquisa feita pela FEComércio de Minas Gerais, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, aponta que quase 70% dos empresários estão otimistas com as vendas até o fim do ano, cenário que pode ser diferente ao registrado no ano passado. Apesar da pesquisa da FEComércio não ter mensurado esses dados de forma exclusiva, podemos notar que, durante os períodos das asas comemorativas, o Dia dos Pais, o Dia das Crianças e também o Natal, há o maior fluxo de pessoas e também de vendas nos segmentos voltados mesmo para o presente, entre eles vestuários, calçados, perfumarias e livrarias. Apesar da FEComércio de Minas Gerais